Eu não me conformo, eu não posso me conformar, meu Deus. Eri, por favor, toma um calmante. Não, nesse dia não. Me deixa sentir, Edna, me deixa sentir. Você não pode ficar nesse estado, Eri, é até perigoso. Olha, você precisa descansar. Vamos lá pro seu quarto, você deita na sua cama, e eu vou tirar as minhas roupas de lá e levar pro quarto do dia... pro quarto de hóspede. A vida tem tanta fuga, Sra, Edna. E no entanto como ela é falágio, meu Deus, como ela escapa, sim. Eu sei, eu sei. É a segunda vez que você sofre uma perda tão difícil, né? Nunca ninguém me olhou com mais carinho, com mais orgulho que o Diogo. Eu sei. Eu me sentia tão forte quando ele me olhava, fascinado pelas coisas que eu podia fazer no laboratório. Ele achava um gênio, imagine, um gênio. Ele era louco por você. Um geneticista de segunda linha. O que é isso? Eu não fui nada do que eu podia ter sido. Eu não cheguei a lugar nenhum. O Pierre, você é um profissional respeitadíssimo. O teu trabalho tem um padrão internacional, todo mundo diz. Eles dizem que acredito nisso e eu fingo que acredito neles. Imagina, não tem ninguém melhor do que você no Brasil. Sonhei tão mais alto, sabe? Eu queria ter ficado na Inglaterra pesquisando processos de clonagem. Naquela época, nós éramos fascinados pela ideia de clonar um ser humano. Mas aí os investidores desistiram, se desinteressaram. Há que sobreviveram e a gente acaba tendo de entrar pelas portas que se abrem. E eu estou aqui, multiplicando as vacas do Leonidas. O teu trabalho é tão bonito, tão importante. Eu não sei lidar com a morte, Elia. Estou sozinha. Ela também é desosa. Não, Pierre. Não, você não está só. Eu estou aqui. Eu estou aqui com você. Eu estou aqui, Elia. Eu estou aqui. Eu te amo, Pierre. Eu sempre te amei, desde o primeiro dia. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer. Amém. Eu enxerguei tudo errado, Albiere. Eu não tenho nem cara de olhar para você. Depende, né? Eu pensei que você também gostava de mim. Mas eu gosto muito de você. Eu tenho um carinho imenso por você. A última coisa que eu queria no mundo era magoar você. Eu nem sei o que lhe dizer. É que essa possibilidade de amor é uma coisa tão distante de mim, sabe? Há tanto tempo que eu risquei essa possibilidade da minha vida. Desculpa. Desculpa. Eu é que peço desculpas a você. Sem querer eu devo ter estimulado esses sentimentos de você. Eu estou muito vazio, viu, Edna? Acredite mesmo. Eu não tenho capacidade de fazer ninguém feliz. Eu não sei mais amar ninguém. Edessa, você não vai sair daqui assim. Não, não, Edna, por favor. Não dá mais para ficar aqui, Edna. Eu estou lhe pedindo. Desse jeito, não. Edna, por favor, esqueça tudo o que eu te falei. Tá bom, vamos mudar de assunto. O Ali encontrou Lucas e levou Lucas para a casa dele. Nós pedimos para que ele não contasse nada. É melhor ele saber quando... Quando ele chegar aqui.